Seja bem-vinda a mais um Gloricast, eu sou a Lualone e eu tenho muita alegria de apresentar esse podcast Glorify. Gente, e hoje eu tô recebendo uma pastora que ela para o Brasil, ela simplesmente faz todo mundo rir, então se você não conhece ela, prepare-se pra rir, pra chorar, pra receber aquela lapada de Deus, porque ela é desse jeito, espontânea, divertida, mãe, pastora, eu fui até diretora de televisão, gente, ela é o que há. Então eu recebo aqui com muita gratidão, Nayane Câmara. Ai, gente, que alegria, nossa, eu tô me sentindo, meu pai, alegria estar aqui com você, meu amor, estar nessa comunhão, nessa alegria e uma honra pra mim estar participando daqui desse podcast maravilhoso com você. Muito obrigada por me receber, uma honra pra mim. Ah, que isso, uma honra pra mim poder te receber, amo você, sua espontaneidade, seu jeito, gente, quando ela chega, parece essa chiqueza toda, essa finesse toda, mas eu tô deixando o recado, espere até o final. Eu falo, até brinquei com você, ai, gente, eu queria ter a classe dela, olha como ela é meiga, eu queria falar assim, meiga, mas não consigo, gente, você me ajuda? Não, amiga. Eu acho que eu vou sair daqui aprendendo um pouco mais essa fineza, essa classe. Não, você tá representando bem. Glória! Mas, amiga, vamos lá, conta pra mim, como é que você se converteu, qual que é a sua história, seu background? Olha, eu tenho uma história muito bonita, né, de superação, eu não vim de um lar evangélico, meu pai era alcoólatra, minha mãe era bombeira, né, vendia roupa nas ruas, e com nove anos eu me mudei pros Estados Unidos, aonde eu morei 14 anos, e lá eu conheci a Jesus, eu fui a primeira da minha casa a me converter, né, e foi um tempo muito difícil, eu aceitei a Jesus, as pessoas acham, ah, aceita Jesus, fica tudo de boa, não, foi um tempo muito difícil, eu tava até comentando com as pastoras, que o sonho da minha mãe não era que eu fosse pastora, nem médica, nem veterinária, nem advogada, o sonho da minha mãe era que eu fosse Paquita da Xuxa. Meu Deus! Aí Deus falou, não, você não vai ser Paquita, não, você vai trabalhar pra mim. Glória a Deus! Então, quando eu me converti, foi um choque muito grande pra minha família, porque o meu pai, ele não aceitava, né, eu vim de uma história muito diferente, que quem é criado na igreja, o pai empurra a criança pra ir pra igreja, pra acordar pra escola bíblica dominical, pra estar nos cultos, e no meu caso foi o contrário, o meu pai, o meu castigo era, não, você não vai pra igreja, não, você não vai participar daquele congresso, porque o meu pai não aceitava a gente ser da igreja, porque a vida inteira ele falava, não, crente é doido, você vê um crente de um lado, você vai pro outro lado, então ele não aceitava, quando nós aceitamos a Jesus, eu e a minha irmã, fomos as primeiras da minha casa, foi muito difícil pro meu pai aceitar, né, mas graças a Deus nós nos mantemos firmes, né, e estamos aqui até hoje. Eu mudei pros Estados Unidos, é muito bom contar um pouco desde o começo a história, porque as pessoas acham que eu vim de um lar evangélico, que o meu pai é pastor, que a minha mãe é pastora, e quando eu me converti, eu tive que aprender tudo do zero, né, não tinha uma família pra me apoiar, pra me ajudar, passei por uma fase muito difícil, aonde eu tive que começar a trabalhar muito cedo, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no Burger King, né, pra ajudar em casa, minha mãe sempre trabalhava muito, então foi um período muito difícil, onde eu não tive os meus pais, né, ali na minha infância, no começo da minha adolescência, então o que Deus fez na minha vida foi algo muito incrível, onde eu trabalhei de babá, né, trabalhei na casa de Elane de Jesus, fui babá dentro dela, foi até muito lindo que eu levei ela, eu a levei na minha igreja, alguns meses atrás, e nós falamos sobre isso, né, sobre o poder de Jesus na vida de uma pessoa. Um dia eu trabalhei na casa dela, como babá, como empregada doméstica, e Deus, ele me deu a oportunidade de hoje recebê-la na minha igreja, sendo pastora da igreja, e eu lembro que dobrando as roupas dela no chão, ela falava assim, um dia Deus vai te honrar, um dia eu vou ver os planos do Senhor na sua vida. E realmente chegou, chegou o tempo onde eu estava fazendo um congresso de mulheres, e ela contou a nossa história, e ali nós falamos, o Senhor é bom, e Ele cumpre as suas promessas. Uau! E é maravilhoso ver o que o poder do Espírito Santo, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, e é muito bom poder falar, porque tem muitas pessoas que se envergonham da onde Deus a tirou. Eu poderia falar apenas que eu estudei nos Estados Unidos, que eu morei fora, mas essa não é a minha realidade, né? Eu preciso falar na íntegra tudo que Deus fez na minha vida, e o poder sobrenatural, o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas é muito bom as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, através da televisão, que Deus pode fazer, que Deus muda histórias, e que da onde Deus me tirou, Deus pode tirar a sua vida também. Como que foi lidar com tudo isso, sendo muito novinha, né? Você foi a primeira pessoa da sua casa a ir para a igreja, como que você foi parar na igreja? Olha, eu recebi um convite, na verdade, a minha tia, a minha mãe sempre falava, minhas filhas vão ser famosas, aqui no Brasil ainda, minha tia morava nos Estados Unidos, as minhas filhas vão ser paquitas, as minhas filhas vão trabalhar na televisão, e a minha tia, ela era pastora, e ela sempre orou contra, ela falou, não, as minhas sobrinhas, elas vão servir ao Senhor. Então, eu fui morar na casa dela, quando eu me mudei para os Estados Unidos, e ali foi, ela plantou a sementinha. Depois nós nos mudamos para o nosso lar, e eu parei de ir na igreja, e um dia eu fui convidada por uma amiga, para ir na mesma igreja da minha tia, mas numa vigília de jovens. E foi ali que eu aceitei a Jesus como meu salvador, e hoje a minha irmã veio, o meu pai está na igreja, a minha mãe está na igreja. E seu pai também, toda a minha mãe. Sim, meu pai é alcoólatra, totalmente contra a gente servir ao Senhor na época, né, porque ele achava que adolescente tinha que curtir a vida, e hoje ele serve ao Senhor Jesus, totalmente liberto do alcoolismo, porque um dia eu, uma adolescente, uma criança, resolveu entregar a vida para Jesus, e toda uma casa foi restaurada pelo poder dele. Uau! E como que foi esse desafio inicial? Porque assim, eu não consigo imaginar, tendo crescido em uma família cristã, eu não consigo imaginar o meu pai me proibindo de ir na igreja, você ter que brigar para ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Eu até conto, porque o meu marido, ele tem uma história muito igual a sua, né? Cresceu num lar evangélico, né, uma família muito bem estruturada, ele nunca viu o pai brigando com a mãe, nem a mãe brigando com o pai, e eu chego com uma família toda arrebentada, né, uma criança onde não teve uma base familiar bem estruturada, aonde eu tive que guerrear para estar na igreja, então foi muito desafiador, eu lembro que eu chorava muito na igreja, mas a igreja, eu tive o apoio da igreja, sabe? É muito importante você como, sendo um adolescente, você ter esse apoio pastoral, né? Então a igreja era a minha segunda casa, aquele apoio que eu não tive em casa, eu recebi dos meus pastores, né? Até que eu tenho muita gratidão pela vida da Elane de Jesus, dos seus pais, que eu me converti lá, porque ali eu fui acolhida, eu recebi amor, eu recebi o básico que eu não tinha em casa. Então é muito importante, quando a gente pensar na igreja, uma adolescente, sim, existe muito, que não tem o pai, que não tem a mãe, e ali ele vai sentir o abraço familiar, né? Então foi muito desafiador, foi um tempo muito difícil, mas aonde o meu caráter espiritual, ele foi formado, né? Hoje eu sou o que sou, porque eu passei pelo que eu passei, né? Então, fez toda a diferença na minha vida ministerial, e hoje, como mãe, ter passado por isso e tudo, e eu só agradeço a Deus, às vezes a gente fala, por que Deus? A gente reclama, por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Eu só tenho que agradecer, e se eu tivesse que passar de novo, eu passaria, porque eu vi durante todo o processo o Senhor do meu lado, Ele trabalhando, e hoje eu estou aqui, glorificando ao nome do nosso Deus. Uau! Eu sei que esses processos não são fáceis, né? E tem a fase da gente superar, né? Hoje, na hora de contar o testemunho curado, é fácil, né? Mas como que foi essa fase de precisar superar todas as dores que você passou, até ser quem você é hoje, né? Sim, é difícil. Ainda mais, eu contei, estava contando para você um pouquinho, né? Da minha relação, como eu conheci o meu marido. Ah, a gente quer saber. Ah, a gente quer saber. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. E eu falei rapidinho. Gente, eu conheci o meu sogro um dia antes do casamento. Pensa, como o meu sogro. Eu namorei à distância um ano e meio, né? E só nos vimos pessoalmente, só tivemos contato físico 22 dias. Então, é... Você sabe que a única pessoa que bate seu recorde é o André Valadão. É? Então, 13. Para! Ele e a Cassi se viram 13 vezes antes de casar. Não sabia, gente. Então, ele bate. Eu achei que nunca ninguém ia bater esse recorde. Mas eles estavam dentro do mesmo país, no mínimo, né? Vocês em países diferentes. Em países diferentes. Então, foi muito desafiador, né? Respondendo a sua pergunta sobre esse processo. Porque a gente passa, né? Glorificando a Deus. Apanhando e aprendendo. Mas existem os traumas, né? Que você carrega durante a sua vida. Igual, eu não me esqueço. Jesus me ajudou, mas eu não esqueço que a minha mãe era uma pessoa muito ocupada. E que não teve tempo. Então, eu tive que ter esse equilíbrio e confiar que Deus está trabalhando. Ele trabalhou lá atrás. E Ele continua trabalhando. Porque a gente traz isso pra nossa vida, né? Hoje, como mãe casada. Meu Deus, mas o meu marido teve uma vida estruturada. Eu não tive. Como que eu vou me curar desses traumas? Como que eu vou ter a mãe que os meus filhos precisam? Eu não repeti os erros. É, porque às vezes a gente quer fazer com as pessoas o que a gente sofreu lá atrás, né? Sendo que não. Que Deus fala assim, eu te permiti passar para que hoje você trate as pessoas de uma maneira diferente. Foi igual eu ter sido empregada doméstica, né? Lá atrás. Não é para eu maltratar uma empregada doméstica hoje. Lê em casa eu falo. Hoje eu tenho. Eu fui empregada doméstica, mas hoje eu tenho alguém para trabalhar na minha casa. E eu falo aqui, a minha secretária do lar senta comigo na mesa. Tem dia do spa, ela faz o spa comigo. Não tem aquela diferença de comida. Aqui você vai comer filé mignon. Aqui você vai abrir a geladeira a hora que você quer. Por quê? Porque eu conheço a dor. Eu sei o que é uma pessoa chegar e falar, isso você não pode comer. Eu trabalhava com a minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica. Então, eu convivi com pessoas maldosas. Onde a gente chegava nas casas e eles falavam assim, Ah, mas cuidado com esses quadros que você vai limpar, porque eles valem mais do que todos vocês juntos. Então, eu cresci com essa humilhação. Então, Deus falou assim, Eu deixei você passar lá atrás para que hoje você não trate ninguém da maneira que você foi tratada. Então, é muito sério isso, que às vezes a gente traz traumas e a gente quer replicar o trauma que a gente viveu. E nós somos totalmente libertos. E Deus diz, aquilo que você passou é para que hoje você venha edificar pessoas. Foi maltratada lá atrás para hoje não maltratar ninguém. Sofreu lá atrás para que hoje você diga para alguém, Ei, vale a pena. Jesus está no processo e você vai vencer. Ô, Glória, estou até pregando hoje, gente. Amém, Glória. Vamos fazer um culto pentecostal aqui. Uau, amiga. E como que foi essa transformação também, né? Porque tudo é processo. Tudo é processo. Essa transformação de entender essa dor e nascer ministério. Difícil. Muito difícil. Eu sempre fui, falando sobre ministério, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito dinâmica. Minha mãe fala que ela passava muita vergonha comigo, que eu não tinha papa na língua, sabe? E eu sempre tive esse meu jeitão para frente. E quando eu aceitei a Jesus, foi um trabalhar, Jesus foi trabalhando. E ali me descobri no ministério, com 18 anos eu fui consagrada pastora, porque nos Estados Unidos é muito diferente daqui, né? Lá você faz uma escola de teologia, você se aprofunda no ministério e eles reconhecem o seu chamado. Então, eles estão um pouco à frente da igreja aqui no Brasil. Então, eu fui consagrada com 18 anos. E foi difícil para mim. Ali eu tive uma dificuldade de entender a minha identidade, né? Porque tem aquela coisa assim, ué, mas agora é pastora, você tem que ser diferente. Você tem que falar baixo, né? Você não pode falar certas coisas. E principalmente quando eu casei com o André. Você conhece o André? Sim. Ele vem de uma família tradicional, como eu já disse, ele vem de uma família muito bem estruturada. E eu digo que ele é fino, ele é discreto. Não, ele é. Ele é um gentleman, discreto. E eu entrei com esse meu jeitão, né? Com essa... Ah, fala alto, baixada do Rio de Janeiro, eu sei o que é e tal. E eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ser... Eu sou pastora, né? Só para a gente contextualizar o pessoal de casa. O André, gente, que o marido dela, que ela está falando, ele é o filho do presidente da Assembleia de Deus, né? Isso. O meu sogro, ele é pastor da primeira Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará, né? Então é uma família tradicional, uma família de servos, uma família de pastores. Então ele cresceu nesse ambiente. E super fino. Super fino. Se ele entrar aqui agora, você só vai ouvir a minha voz. Porque ele quase... Eu falo que ele... Ele não fala, ele sussurra, né? Ah, 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 ah. Eu falo, meu amor, fale, meu amor, se expresse. Então é difícil para ele se expressar porque ele é fino. Então foi difícil para mim. Mas Deus sempre falou, né? Assim, minha filha, eu vou te usar da maneira que você é. Você vai ser uma líder? Seja você. Você vai ser uma pastora? Uau. Seja você. Não negue quem você é. É, não queira ser ninguém além de quem eu te fiz para ser. Porque nós vemos muitas mulheres no caminho que elas estão estacionadas. Porque elas se frustram na sua caminhada porque elas querem ser uma pessoa que elas nunca serão. Eu nunca vou ser você. E você nunca vai ser eu. Mas tem espaço para todas, né? Então, às vezes, na nossa caminhada, a gente para, a gente estaciona porque a gente quer parecer com fulano. A gente quer pregar igual ciclano. A gente quer cantar igual outra pessoa. A gente quer ser dinâmico. Ou a gente quer ser fino. Não. Deus te chamou para você ser quem você é. E Deus vai te usar do jeitinho que você é. Da maneira que você é. Eu sempre gosto de falar de Joquebede. Porque Joquebede, tudo que ela foi... Ah, lembrei da música. Oh, Joquebede! Tudo que Joquebede foi na Bíblia Sagrada, tudo que ela foi na Bíblia, foi ser mãe. Mas ela foi uma mãe incrível. Ela foi top. Ela foi sensacional. A palavra de Deus diz que ela guardou a criança até o último momento. E ela parou na galeria dos heróis da fé. Ela não foi algo que todos chamam de maravilhoso. Ela não foi algo que todos dizem que ela não fez algo tão extraordinário. Que as pessoas falam, ah, isso foi extraordinário. Mas ela fez porque ela foi uma super mãe. Então, às vezes, Deus não te chamou para pregar. Deus não te chamou para cantar. Deus não te chamou para falar baixo. Ou Deus não te chamou para ser tão dinâmica. Mas Deus te chamou para você entender o teu chamado. Como fez Joquebede. Eu sou uma simples mãe. Mas eu vou ser a melhor mãe do mundo. E sendo uma mãe, Deus vai me usar. E eu vou parar na galeria dos heróis da fé. Então, é muito importante quando você entende quem você é em Deus. Você rompe essa barreira. Voltando, né, a sua pergunta inicial sobre começar ministério. Primeiramente, você entender quem você é nele. Porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Eu posso até tentar ser você por um período de tempo. Não vai durar. Mas não vai durar. Nós temos que ser nós mesmas. Então, essa tem sido a minha pregação. Deixa Deus te usar da maneira que você é. E assim, eu estou indo. Aí eu fui, né, casei. Nós não fomos pastores de cara. O André sempre falou que queria ser empresário. Ele é empresário. Mas ele achava que ele só ia ficar nessa parte empresarial. Mas Deus falou, não, vem que você vai ser pastor de igreja. E foi um choque que eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu sou pastora de igreja. Eu não sou apenas pastora itinerante. Eu cuido de um rebanho com 180 igrejas. O que eu vou fazer? Como eu vou ser? Como que eu vou me comportar? Aí, nos primeiros dias, meu marido até falou, ó, vai fina. Fala baixo. Você vai assustar a mulherada. O povo não está acostumado. Entendeu? Mas aí eu desci do púlpito. Um dia Deus falou, não é isso. Eu te chamei para ser você. Eu te chamei para você, para você, para mulheres vão ser edificadas da maneira que você é. Então, seja você, minha filha. Então, esse é o segredo para o ministério. É você ser você mesma e Deus vai te abençoar do jeitinho que você é. Gente, quando ela fala ser ela mesma, é no nível que eu já estive em duas pregações que você fez isso, hein? Ela chegou fina. Ela começou a andar e pregando fina. De repente, ela já começa a gritar, né, gente? Que característico. E aí, do nada, gente, ela estava com um salto maravilhoso. Nessa posição assim, né, gente? Linda, maravilhosa, fina. A gente está pegando um close aberto? Aqui, um close da fineza. Nessa finesse dela, ela tirou o salto, tacou o salto. Eu taquei o salto. E gritou, sou favelaixa. É, achei. Porque eu chego, meu marido fala que eu engano até os três minutos que eu entro. Depois dos três minutos, já não tem mais como enganar a galera. Porque a gente entra, né, loura, fina, o povo fala, nossa, ela não deve nem comer, essa menina. Ela deve respirar pouco, né? Nora, não sei o quê, pastora de igreja. Mas em três minutos, o povo vê, não, é favelaixa. Que é a minha frase que eu falo, né? Nós temos cara de fina, mas nós é favelaixa. Aí já quebra total, já chega sendo naná, né? Então, esse é o segredo. A gente ser a gente. E eu lembro desse congresso que nós estávamos junto. Gente, ela chegou toda fina, gente. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ministrar depois de uma mulher dessa? Olha a fineza dela, meu pai, olha a classe, olha a postura. Eu tentei até te imitar, mas não deu. O bom é que eu ministro descalço, então eu já ajudei, meio caminho andado. Meio caminho andado. Aí, você já me ajudou. Muito obrigada por isso. Tá bom. E já aconteceu o contrário também. Você ministrou antes de mim. Aí eu pensei, Senhor, eu sou a calmaria. Eu sou a adoração. Eu sou o... O furacão passou. O furacão passou. Eu sou a brisa suave. Como que faz depois de um furacão, Senhor? Mas tem espaço para todas, né? Não é bom saber? É a diversidade do reino de Deus, né? É muito bom saber que tem espaço para todo mundo. E Deus usa todos da maneira que Ele quer. E às vezes eu vou alcançar um público que você não vai alcançar. E você vai alcançar um público que eu não vou alcançar. Isso é ser igreja. Isso é pregar a palavra. Isso é crer que Deus nos usa e saber que Ele levanta pessoas em diferentes lugares, em diferentes posições, com diferentes personalidades. E assim a obra dEle vai para frente, continua e o nome dEle vai sendo glorificado. A gente é muito diferente em várias coisas, mas uma coisa que a gente tem em comum. Que a gente conheceu os nossos maridos online. Meu Deus! Mas o meu foi numa geração de Instagram, né? Onde isso já é meio que normal. O seu foi 20 anos atrás? Não, não, calma, gente. 20 anos, não... Ufa! Não, calma, doro! Recebi essa informação! Não, peraí. Peraí, não posso erradar. Não pode, muita calma nessa hora que meu marido vai assistir. Não, gente, 20 anos atrás, não, gente. Quanto tempo? Quantos anos de casada? 14, eu vou fazer... Não, peraí, deixa eu fazer as contas. Vou fazer 12 anos de casada, quase 14 anos. Uau! É, não, 20 anos não, amor. Me conta como que foi esse encontro. Ai, gente, olha, é na época do Orkut, né? Nossa! Vocês estão com tempo aí em casa, gente? Toma uma aguinha, um café, porque é muita história. A gente, na verdade, eu conhecia o André como filho do pastor Samuel. Eu o vi uma vez na minha igreja, ele foi com o pai dele, mas era algo muito inacessível, né? Não cheguei perto. E depois de dois anos que ele fez essa viagem aos Estados Unidos, nós nos encontramos no Orkut. Era a época do Orkut ainda. Do Orkut. E ele foi lá, mandou uma mensagem, né? Ele te achou? É, ele me achou. Aí ele foi, oi, querida. Oi, querida. Que intimidade? Que intimidade é essa, gente? Aí, oi, querida. Aí eu falei, oi, amado. E ali começou uma conversa, né? E na época ele contou as sofrências dele, eu contei as minhas sofrências, mas eu nunca imaginei, porque eu era um namoro à distância, eu morava muitos anos fora, e eu sabia que ele não ia abandonar a vida dele no Brasil. E eu também não, nunca me vi fora dos Estados Unidos, depois que eu me mudei. Não me via morando no Brasil novamente, né? Muitos anos lá, cresci lá. Então, eu falei assim, não, gente, isso daí não vai dar certo, isso daí é só algo de Orkut, nada. Só que... Deu. É, é tipo assim, gente, ele se apaixonou. Eu brinco ele. Você não, né? Ele se gamou, ficou gamado, que fala, né? Não aguentou. Daí, ele chegou um dia pra mim, falou, olha, eu vou te conhecer aí nos Estados Unidos. Estou indo com o meu primo aí. Semana que vem. Eu falei, oi? Então vem. Aí ele foi. Daí nós nos conhecemos pessoalmente, né? Rolou aquele clima, né? Góspel, mas rolou. E ele, começamos a namorar. Aí, a partir dali, nós começamos a namorar. Namoramos um ano e meio à distância. E nos casamos. Casamos lá, no West Palm Beach. Fomos de lua de mel lá e depois eu voltei pro Brasil. E foi fácil os seus sogros aceitarem isso? Uma menina de fora que eles não conheciam? Olha, foi um processo. Eu lembro quando o meu marido virou pra minha sogra. Ele me contando, né? Ele virou pra minha sogra e falou assim, mãe, vou casar. Vou noivar com ela. Semana que vem. Aí o meu sogro virou pra ela e falou assim, Rebeca? Rebeca, vai pros Estados Unidos que você precisa conhecer essa menina. De onde ela veio, pra onde ela foi. Então, ela conhecia o meu pastor, ela foi pra Boston, né? O meu sogro, eu conheci ele um dia antes do casamento, mas a minha sogra eu conheci alguns meses antes do casamento. Quando ela foi, já no meu noivado. Então, ela foi, conheceu a minha família. Ela tinha intimidade com o meu pastor. Então, conheceu o meu pastor. Conversou com ele, né? Eu pude ali ter um papo de sogra e nora, que eu nunca tinha tido. Eu não tive aquela oportunidade de ir na casa da sogra. Aquele almoço de domingo na casa da sogra, que você entende muito bem. Aqueles bafões de família. Não tive, graças a Deus. Né? Tem aquela... Foi descobrir depois. Foi, não tive. André teve aquela intimidade com a minha mãe. Eu até brinco, porque eu falei que eu enganei ele. Porque ele olhava, né? De fora, nossa, loira, Estados Unidos, deve ser fina. Mas ele foi enganado. Depois ele descobriu que eu era a favelation raiz. Tô brincando, gente. Mas aí a gente casou e vim embora pro Brasil, 14 anos lá. Meu Deus. Sem voltar ao Brasil. E eu cheguei no Rio de Janeiro, fui muito bem recepcionada, no dia que o Morro do Alemão foi invadido. Vocês lembram daquela cena? Eu lembro. Você acredita que eu ministrei na pacificação do Morro? Ah, é? Olha aí, gente. Você é pacificadora. Eu já chego no movimento do babado. Você é o furacão, né? É, o furacão. Eu cheguei naquele dia. Aí eu lembro que foi três blitz, né? Com fuzil logo na cara, aquela recepção maravilhosa. Eu já chorando, tô no Iraque, quero voltar pra América. Meu marido já desesperado, que ele falou, meu Deus, ela vai querer me largar. Casamos agora, vai querer voltar pros Estados Unidos. Porque realmente eu voltei pra um lugar novo. Eu não conhecia e volto com essa recepção maravilhosa, que foi nesse exato dia. Eu lembro que eu chorei durante um ano, porque não é fácil. Por mais que eu seja brasileira, né? Passei parte da minha infância aqui. Foram muitos anos sem voltar. Então, eu voltei pra um Brasil onde eu não conhecia mais. Não sabia o que era Brasil. Eu não tive a oportunidade de conhecer a casa que eu ia morar. Você só chegou e entrou. Eu só cheguei. Aqui tá tua casa, o teu quarto. Essa aqui é a sua igreja. Aqui é a tua igreja. Esse daqui é teu carro. Aqui tá, né? O Rio de Janeiro. Aqui tá... Eu não tive a oportunidade. Então, eu já cheguei, já casada, descobrindo a vida. Eu brinco que eu casei com um estranho. Porque eu fui conhecer ele mesmo depois do casamento. Né? Mas Deus, quando Ele promete, Ele se responsabiliza. E foi um tempo maravilhoso. Foi difícil? Foi. Mas Deus falou assim pra mim, filha, eu te trouxe, eu vou te levar e eu vou te sustentar. E até aqui, o Senhor tem me sustentado. Hoje me pergunto, você quer voltar pros Estados Unidos? Eu falo, não. Eu amo o meu Brasil. Eu amo morar aqui. E Deus tem feito. Deus tem trabalhado. Foi um tempo de muito aprendizado. Um tempo onde eu me firmei muito mais com o Senhor Jesus. Imagina, longe da família. Longe dos amigos. Longe da igreja. Não tinha ninguém. Eu só tinha ele. Até eu sou muito próxima. Sou muito apegada ao meu marido. Porque ele era tudo que eu tinha por muitos anos. Hoje meus pais moram aqui no Brasil. Eles se mudaram pra cá. Mas eu fiquei muitos anos sem ninguém. Né? Mas foi um tempo onde Deus trabalhou muito no meu coração. E a gente tá aqui. Fazendo a obra de Deus. Trabalhando. E o nome dele sendo glorificado a cada dia. Amém. Amém. E vocês hoje são uma referência. Uma família que o Brasil inteiro vê. Admira. Amém. Inclusive, gente, quem não segue ela nas redes sociais, pelo amor de Deus, vai lá e segue. Porque você ri muito. E vocês até renovaram, né? O casamento de vocês. Igual o da primeira vez. Isso. Foi lindo. Nós fizemos 10 anos de casados. Aí eu falei, ai, gente, será que eu posso ser chique? Eu quero fazer uma renovação de votos, né? Aí ele falou, vamos pra Cancun. Ai, fui pra Cancun. Ah, não. Conta aquele negócio da gargantilha, por favor. Qual delas? A gargantilha de concha. Ah, gargantilha de concha. Isso daí foi um babado online. Que eu falei, né? Foi um babado online. Porque eu usei uma gargantilha de conchinhas. Aí falaram, meu Deus, a pastora tá usando o colar de conchas, né? É do diabo. Eu falei, minha filha, quem criou a concha? Não, a gente quer do diabo, né? Ele tá consagrado. O que eu coloco no meu corpo é pro Senhor Jesus. Não tem esse negócio. Ah, eu não acredito nisso. Ah, porque a conchinha é do diabo. Porque o batom vermelho é do diabo. Porque eu não sei o que... Não, meu amor. Coloquei, já era. O corpo consagrado é o Senhor. Não tem esse negócio de ser do diabo, não. Nada que nos pertence é do diabo. É tudo do Senhor Jesus. Para de dar as coisas pro diabo, né? Eu, hein? Eu fiz o vídeo. Que palhaçada é essa? Dando as coisas de graça assim pro diabo? Não. Deus que fez as conchinhas, as conchinhas doce. Eu que paguei, é meu. Eu que paguei, paguei. É meu. Sou consagrada ao Senhor Jesus. Sou ungida. E é isso aí. E vamos falar de maternidade. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que só um não vai dar pra gente falar tudo. Não, eu acho que a gente tinha que ter uns cinco podcasts um mês todo com o Nayane. Ai, gente. Nossa, vai rolar muitos bafões. Bafões de naná. Não, e você chegou até na Assembleia quebrando um paradigma. Sim. Porque quando você chegou, não existia ainda a pastora consagrada mulher. Mulher. Não é isso? Na verdade, assim, a Assembleia, né? Existem várias denominações. Há um ano, eu acredito, um ou dois anos atrás, teve a primeira ordenação do nosso ministério, né? Em Belém do Pará, que foi um momento histórico, né? A minha igreja, onde o meu marido é o pastor-presidente, nós ainda não consagramos mulher. Nós vamos ter a primeira consagração esse ano. Porque quando a gente chegou nessa igreja, é uma igreja histórica, né? Assembleia de Deus histórica da cidade. E aos poucos... Para não escandalizar também. Porque é muita mudança, né? Porque a nossa presença em si já é muita mudança. Porque nós somos jovens, né? Nós temos... Somos dinâmicos. Porque você é super clássica e recatada. Eu sou recatada e do lar, entendeu? Então, assim, ele falou, calma, tem que ir devagar, porque a gente tem que ir no ritmo. As pessoas... Que a igreja acompanha. Estão acostumados com esse ritmo. Então, vamos devagar. Aos poucos, vai acontecendo. Mas já foi, assim, um ganho imenso para a Assembleia de Deus no Brasil ter essa consagração, esse reconhecimento da mulher no ministério, que aconteceu há dois anos atrás. A minha igreja me reconhece como pastora, que eu sou consagrada de outro ministério. E nós vamos romper mais essa barreira em breve, onde as nossas pastoras vão ser consagradas ao ministério também. E isso é muito lindo, né? A gente vê que Deus tem levantado mulheres nessa geração, o reconhecimento da mulher no ministério. E eu sofri muito, porque eu vim com esse jeitão, eu amava muito looks do dia, imagina. Dez anos atrás, uma pastora fazer look do dia, make do dia. Eu já vim com esse jeito dinâmico, que era muito diferente para a Assembleia de Deus, para a pastora de igreja, que uma coisa é você ser pastora itinerante, outra coisa é você cuidar de um rebanho, né? Você tem aquele padrão a ser seguido, né? Aquela postura pastoral, mas foi o que eu já falei antes, ser quem nós somos. Então, desde o começo, eu mantive essa postura de ser quem Deus me fez, para eu ser. E levo isso no ministério, levo isso no dia a dia. E eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Amém. E hoje você é mãe de três crianças lindas, não é isso? E nesse mês, é um mês especial, mês das crianças, que a gente chama, né? O mês de outubro. E nesse mês tão especial, eu queria abordar, em especial, um dos seus filhos, né? Uma filha, que é a Bela. A Bela. Hoje a gente tem visto a quantidade de crianças, né? E de mães também. A Bela, ela foi diagnosticada com autismo, não é isso? E muitas crianças têm sido, mas muitas vezes existe um preconceito da igreja, uma não aceitação, uma não inclusão, uma falta de preparo, até mesmo de pais em aceitar e levar o médico e procurar a melhor forma, né? Sim. Então, eu queria com muito carinho que a gente tratasse esse assunto. Com certeza. Eu acho assim, o primeiro passo, a primeira barreira que uma mãe de uma criança especial, uma criança autista, ela precisa passar, é ela aceitar. Eu tenho uma filha que tem um problema. Eu tenho uma filha que tem uma dificuldade. Eu tenho um filho que é especial. Porque foi muito difícil para mim aceitar. Porque eu falei, Deus, uma vida inteira lutando, já contei aqui o meu testemunho, uma vida inteira, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas Jesus, é uma vida inteira tendo bom ânimo e lutando, né? Nós vamos ter aflições. Mas eu, a gente nunca, a gente nunca espera que vai ser com tanta intensidade assim. Porque eu sofri na infância com pai alcoólatra, Eu sofri na adolescência tendo que vencer essa barreira de me converter. Eu venci vários preconceitos, sendo uma imigrante nos Estados Unidos, né? Que eu falo que a minha história é muito parecida com a de Ruth. E agora eu tenho que vencer essa dor. Porque é uma dor. Quando você descobre assim, a Bela, desde criança eu falava assim, Eu quero ter uma filha. Eu quero ter uma menina. Então, Deus me deu uma menina. Só que ela não veio da maneira que eu esperava. Então, é importante a gente falar sobre isso, sobre o que acontece quando nós recebemos uma bênção Que não vem da maneira que nós esperamos. Nós precisamos enfrentar. E eu, durante um bom tempo, eu... Essa mulher dinâmica, essa mulher feliz, essa mulher alegre, ela morreu. Ela se escondeu. Porque podem mexer com a vida financeira, podem mexer com os seus pais, podem mexer com tudo. Mas quando toca num filho, dói. Dói muito. Então, eu senti o impacto dessa dor. E eu me lembro que, no meio de uma depressão profunda, Eu me levantei para ir ao banheiro de madrugada e eu me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, Deus falou comigo. Ele falou assim, que é a frase que eu uso até hoje, que é o meu bordão. Filha, acredita e vai. Vai que eu estou contigo. Eu acordei uma nova mulher. Não foi mágica. Eu falo, gente, não foi mágica. Foi o poder de Deus na minha vida naquela madrugada. E Deus falou comigo assim, vai porque eu sou contigo. Porque eu estava com uma mulher de ló, né? Olhando para trás. E eu ficava olhando para aquela situação e me feria. E eu falava, como que eu vou sair disso? E olhava para trás e ficava imaginando como poderia ter sido, mas não foi. Por que Deus permitiu eu passar por isso, mas ele não está comigo? E Deus falou comigo, olha, se você continuar olhando para trás, você vai virar uma estátua de sal. Mas eu não te chamei para ser uma estátua de sal. Eu te chamei para ser sal da terra. Então, te levanta dessa cama, lava esse teu rosto, coloque um batom e enfrente esse problema. Porque você não pode ficar chorando a vida inteira. Então, eu quero até aproveitar esse momento e falar para você, mulher, que precisa se levantar dessa cama. Você não pode ficar sofrendo com esse problema a vida inteira. Você precisa se levantar e você precisa reagir. E foi isso que eu fiz, Lu. Eu falei, Deus, se eu estou passando por essa luta, é para que outras pessoas sejam edificadas. E elas vão olhar para mim e vão dizer assim, a alegria dela é contagiante. Não parece que ela passa pelo que ela passa. E eu falava assim, porque a alegria do Senhor, ela precisa ser maior do que a nossa dor. Uau! Deus falou isso muito forte comigo. As pessoas precisam ver em você a minha alegria maior do que a dor que você sente. E eu levei isso para a minha vida. Falo, Deus, eu não quero que as pessoas olhem para mim, não que eu vivo uma mentira. Não, mas eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem, olha, coitadinha, olha a mãe de uma criança especial. Não, eu quero que elas olhem para mim e vejam, olha que mãe forte, olha que mulher forte, olha que mulher surpreendente, olha que mãe maravilhosa. Teve uma filha especial, mas teve força para ter outro? Porque isso é uma barreira que as mães enfrentam. Meu Deus, eu tive um filho especial, não quero ter mais filho. Cria aquele trauma, sendo que não. É desafiador? É. É muito trabalho? É. Mas se você tem o desejo de ter outro filho, vai em frente. Aquele filho não pode ser uma dificuldade para você. E eu comecei a tratar a Bela como se ela fosse uma criança normal. Escola de inclusão, igreja, vai cantar sim no coral das crianças. Ah, mas ela não fala, porque ela é autista não verbal. Ela tem nove anos e nunca falou. Não, mas ela vai cantar no... Ela vai cantar. Ah, não, mas ela não canta, ela não fala. Não, mas ela vai cantar. Eu preciso me preparar para o meu milagre. Uau. Eu preciso me preparar para o meu milagre. Então eu comecei, eu saí daquela zona de vitimismo. Onde, tadinha, ai, e agora? E, e, sofrida? Ah, não, a minha filha precisa de uma mãe forte. Uma mãe que se levante por ela no colégio, na sociedade. Uma mãe que inspire outras mães. E foi assim que me veio uma força sobrenatural. E a palavra de Deus diz, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então eu fiz como a mulher tsunami. Vai tudo bem, estou sofrendo, meu filho está morto, estou passando por o pior momento da minha vida. Mas se alguém me perguntar como eu estou, eu vou responder, vai tudo bem. Porque o Deus que me prometeu, ele se responsabiliza e me abençoar na minha jornada. E foi assim que eu fiz. Eu levantei naquela madrugada e falei, eu vou lutar pela minha filha, eu vou lutar pelo meu casamento, porque isso afeta o casamento, porque a mulher não quer mais viver. Então a gente, às vezes a gente foca só na criança. A criança, a criança, a criança. E a mãe? A mãe está doente também. Às vezes as igrejas, eu sei que existem igrejas referências no Brasil, é inclusão hoje. A minha igreja é uma delas, aonde existe esse trabalho de inclusão, essa necessidade de falar abertamente, de receber as crianças. Mas e as mães? As mães precisam ser acolhidas. Existe vida depois de um diagnóstico. Um diagnóstico não pode te estacionar. E você precisa... Me pergunta, Naná, como você leva a vida? Eu levo a vida normal. Eu levo a vida de boa. Porque eu sei que Deus está comigo, eu tenho essa certeza, que Deus está comigo. Eu creio na cura da minha filha. Diariamente eu oro pela minha filha. Eu creio que ela vai falar. Mas eu preciso viver aquilo que eu prego. E o que eu prego? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vou viver, normalmente, falando do amor do Senhor, falando que Ele é grande, falando que Ele pode, falando que Ele é capaz. E assim, crendo no milagre. E se Ele não fizer, eu vou continuar crendo. Porque é isso que eu prego e é isso que eu vivo. Uau! Eu vi um... Gente, está até difícil aqui. Aleluia! Engraçado. Eu te conheço há anos, te acompanho há anos. A gente não teve muitas oportunidades de estarmos juntas, mas eu não sabia disso até pouco tempo. A sua alegria sempre foi o que me marcou e eu acho que marca todos ao seu redor, que te conhecem ou não pessoalmente. Quando você chega no ambiente, a alegria vem com você. Enquanto a gente está gravando aqui, eu vi os câmeras rindo, o pessoal rindo de você. Então, como você traz essa alegria do Senhor? E um dia, eu li um post seu sobre uma pessoa que entrou gritando na igreja. E isso me fez ver como a igreja ainda não é inclusiva em todos os sentidos. Eu queria até que você contasse dessa experiência que você descreveu no post aqui no Gloricast. Sim, eu estava ministrando em uma igreja e uma criança começou a gritar. A gritar, a gritar, a gritar. O normal é um diácono, alguém do staff chegar e retirar a criança. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim, fala no microfone, deixa a criança gritar. E eu falei isso repetidamente, deixa a criança gritar, deixa a criança gritar. O Espírito Santo estava falando, deixa a criança gritar. E a criança ficou gritando. E eu pregando. E o fogo descendo. E no final do culto, eu também não entendi por que Deus falou aquilo para mim, para eu passar para a igreja. E no final do culto, essa mãe veio me procurar e falou assim, pastora, a senhora não me conhece, mas o meu filho é autista, não verbal. E hoje é a primeira vez que eu estou vindo na igreja, depois de muitos anos, porque eu tinha vergonha do meu filho. Eu tinha vergonha do meu filho. Eu tinha vergonha do que as pessoas iriam falar dele. E quando a senhora gritava, deixa a criança gritar, eu senti Deus me libertando daquilo. Foi muito mais do que ensinar a igreja a inclusão. Estava libertando uma mãe de uma vergonha que a gente passa. Agora, eu não posso negar que às vezes eu ia num... Eu vou. Eu vou num parque e eu vejo que a minha filha não é igual às outras crianças. E eu tenho que diariamente vencer essa barreira. Então ali foi uma mãe que se libertou daquela vergonha. Eu não posso ter vergonha do meu filho. Porque às vezes as mães escondem. Um problema que é muito importante a gente falar sobre isso, é as mães isolarem os seus filhos. Não, peraí. As mães não conseguem mais acreditar na capacidade que o seu filho tem em evoluir. Então, ah, meu filho é autista. Você deixa ele fechado ali naquela caixinha. Sendo que ele tem um potencial que você nem imagina. Você precisa levar ele aos lugares. Você precisa levar ele para a igreja. Você precisa levar ele ao supermercado. Foi o que eu falei. Eu levo a Bela para tudo que é lugar. Ah, mas ela grita. Ah, mas ela não fala. Ah, mas o pessoal pergunta. Ah, mas ela é quietinha. Essa é a pior parte. Porque eu chego com ela num lugar. A gente está num ambiente assim já há um período de tempo. Ah, as pessoas viram e falam assim. Nossa, sua filha é tão quietinha. Ah, eu falo. Não, é porque ela não fala. Ah, as pessoas ficam, né? Eu falo assim. Não, não tem problema. Eu já venci essa barreira da vergonha. Nós não podemos ter vergonha dos nossos filhos. Então, deixa aqui essa palavra para você, mãe. Não tenha vergonha. O teu filho precisa se socializar. Ele precisa sair dessas quatro paredes que você colocou ele. Leve ele para a igreja. Leva ele para o parquinho. Então, esse dia foi um dia marcante para a minha vida. Eu falei, Deus, é isso. Nós não temos apenas crianças doentes. Crianças que precisam de ajuda. Nós temos mães que precisam ser libertas. Nós temos mães que precisam ser abraçadas. E naquele dia, Deus falou comigo, eu te chamei para isso. Abre a tua boca, que através da tua vida, através do teu testemunho, eu vou continuar fazendo, não apenas para ajudar crianças, mas para ajudar mães que precisam ser abraçadas. E como tirar a força desse lugar de fraqueza? É difícil. É difícil. É um gigante que você tem que matar diariamente. Você tem que levantar todo dia, porque é muito fácil eu falar, acredita e vai. Não, eu tenho meus dias de dores. Eu tenho meus dias de tristeza. Mas eu preciso me levantar sempre e falar, não, porque eu falei, essa dor não é maior do que a minha alegria em servir ao Senhor, em acreditar que Deus pode, que Ele é capaz, e assim nós vamos caminhando. Eu venci um gigante. Eu venci um gigante, mas eu ainda tenho outras pedrinhas. Eu usei uma pedra, mas eu ainda tenho outras pedras. Então, é isso aí. Acreditar que é um gigante de cada vez e que Deus vai nos dando essa força. Essa força só vem do Senhor Jesus. E você falou sobre ter outros filhos, ter essa coragem. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque eu creio que os irmãos devem até ser uma ajuda para a Bela, né? Com certeza. Não só para a Bela. Quando o meu filho do meio chegou, ele me ajudou muito, porque uma dor que eu tinha, quando ele veio, eu já não tinha mais. Exemplo. Eu nunca ouvi minha filha me chamar de mãe. Quando o segundo filho veio, ele me chamou de mãe. Então, algo que doía de uma maneira, agora não estava doendo mais, porque ele preencheu aquele vazio. Imagina, eu viver nove anos, se eu não tivesse tido os meus outros dois filhos, nove anos sem ouvir uma mãe. Então, quando o meu filho fez um ano, eu ouvi mamãe. Então, é uma dor, mas dói menos do que doía antes. E eles chegaram para ajudar a Bela. A Bela é outra criança, depois que o Dedé chegou. Ele ajudou a ela se desenvolver. E é bonito a maneira que ele trata a Bela. Esses dias, ele virou para mim e falou assim, Mamãe, a Bela falou para mim que ela quer suco. A Bela não fala. Como que a Bela falou? Mas, para ele, o jeitinho dela, ela se comunica. Ele entende o que ela fala. E ele ajudou muito. E agora, o menorzinho, que veio para movimentar geral, ajudou muito também. E eu vejo, a Bela já é um milagre. Às vezes, a gente esquece de agradecer aquilo que Deus já fez. Eu não posso ficar chorando pelo aquilo que Deus não fez. Eu podia me frustrar. Minha filha não fala. Mas eu agradeço por aquilo que Ele já fez. Ela já é um milagre. Só por ela existir, dela estar com a gente, ela já é um milagre. A Bela, com um ano e meio, ela teve uma convulsão. Na verdade, ela teve quatro convulsões. Uma delas foi mais de meia hora. A Bela, ela foi andar com três anos de idade. A gente achou que ela não queria andar. Então, ao invés de olhar que ela não fala, eu agradeço a Deus por ela hoje estar andando. Ao invés de eu reclamar porque ela não fala hoje, eu agradeço porque ela é linda. E ela é uma criança feliz. Ela é maravilhosa. Às vezes, a gente... Igual o meu sogro. O meu sogro falou algo para mim que me marcou muito. Eu levo isso para a minha vida. Ela falou, Nayane, você sofre mais do que a Bela sofre. A Bela, ela está feliz no mundo dela. Você está sofrendo por algo que ela não vive. Mas olha ela. Nasceu numa família boa. Nasceu numa família onde dá todo o amor que ela precisa. Ela é feliz no mundo dela. Você sofre porque ela não é igual às outras crianças. Mas ela é feliz por ser ela. Ela não está triste. Ela é uma criança alegre. Está sempre sorrindo. Então, pare de sofrer por algo que ela não está sofrendo. Ela está bem. Ela está bem. Do jeitinho que ela é. Ela está bem. Então, vamos agradecer mais por aquilo que Deus já fez e parar de reclamar por aquilo que Ele não fez ainda. É importante isso. Em podcasts tão especiais como esse, a gente quebra um pouquinho para chamar um momento especial. Sim. E esse momento especial, a gente ainda não conseguiu dar o nome certinho em português, mas é um glorify ministry moment. Então, é um momento de ministração. E eu creio que é digno de você ministrar na mãe, na vida da mamãe que está em casa, que talvez não aceitou ainda o diagnóstico, não aceitou o seu filho que está com vergonha, que talvez está no início do processo que hoje você está vencendo e declarando que não é o fim. Então, eu queria que você falasse direto para a câmera, o tempo que você quiser, como os conselhos que você queria ter recebido, para que essa mãe entenda que não é o fim, é o começo de uma trajetória linda que Deus tem para ela e para a família dela. Amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida, mulher, mãe, esposa, que Deus vai te tirar dessa zona de conforto, dessa dor, dessa angústia, dessa amargura. E o Espírito Santo, Ele está te tocando aonde você estiver agora. Talvez você esteja trabalhando, talvez você está assistindo do sofá da tua casa, às vezes você está em movimento no carro, eu não sei, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para te alcançar aonde você está neste exato momento. E eu quero que você entenda que todas nós temos problemas, todas nós temos dificuldades. Às vezes você pode falar, mas a minha dor é maior. Não, você não sabe a dor que a outra passa. É aquela história de Raquel e de Lia. Raquel era formosa, Raquel era amada, Raquel era desejada, mas ela não podia ter filhos. Lia era feinha, Lia era ignorada, Lia tinha um problema nos olhos, Lia era a não amada, a colocada de lado. Mas ela podia ter filhos, o que isso quer dizer? Todas nós temos os nossos problemas, todas nós temos as nossas dores, todas nós temos as nossas dificuldades. O importante é você se levantar e saber que Deus é um Deus poderoso, que Ele pega a Raquel, Ele pega a Lia e com as dificuldades que elas enfrentaram, delas nasceu pessoas importantes que revolucionaram o seu tempo. E é isso que eu quero te dizer, levante, acredite que Deus vai transformar essa sua dor em alegria. Confia que Deus pode, Ele é capaz e se Ele fez lá atrás, como Ele fez na minha vida, Ele faz hoje e Ele continua fazendo. Receba forças, receba ânimo, receba coragem para se levantar e para fazer acontecer. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, o nosso podcast dessa semana fica por aqui, meu coração está transbordando. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por compartilhar a sua história, por abrir os nossos olhos. Amém. Sabe, eu acho que eu nunca mais subo num púlpito da mesma forma. Glória a Deus. Nunca mais. E eu quero ter esse coração aberto para entender que às vezes ali na igreja existem mães, existem crianças que precisam de um algo a mais, de uma atenção a mais, de um olhar a mais. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que Deus fez e Deus tem feito na minha vida. Obrigada por esse espaço e quero voltar. Uhul. Uhul. Vai ter que ter outro. É, vai ter que ter bis. Vai ter que ter bis. Muito obrigada, Lu. Ah, de nada. Prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe todos vocês que estão em casa. A paz do Senhor Jesus. Amém. E você que está em casa, não se esqueça de baixar o Glorify. Tem muitos conteúdos da pastora Nayane Câmara lá para você conferir, ouvir e para que você possa também aprender mais de Deus. através do nosso devocional, com a leitura da palavra e a aplicação dela. Então, não deixe de fazer o seu devocional diário. Muito obrigada. Coloca aqui nos comentários. Quem você quer que venha aqui no nosso podcast, Gloricast, na semana que vem. Gente, um beijo e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.